Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar os novos integrantes do canal, o Zaki e o Odin. Gente, eu tive que colocar os dois aqui um pouquinho de lado, porque sério, pensa nos bichos pilhados, eles não param um segundo, quer subir no ombro, quer ir pra lá, quer ir pra cá, aí não consigo ficar falando aqui com vocês com os dois na mão, então eu deixei aqui um pouquinho de lado, já que eu pego um de cada vez, que aí dá pra mostrar melhor, né? Mas é isso, gente, comprei outros dois esquilos da Mongólia, também chamados de Gervis, né? Pra fazer companhia pro Loki, ele tava até agora há pouco brincando aqui na rodinha, acho que agora ele tá debaixo da porração, mas já já também vou colocar os dois aí com ele, pra vocês poderem ver. E é isso, quem me segue lá no Instagram ficou sabendo antes, porque eu postei antes por lá, que algumas pessoas até me perguntaram, ah, qual que é o nome, né? E eu respondi que era Zaki e Zion, mas aí eu fiquei pensando, poxa, se eu colocar Odin, né, eu vou ter tido Thor, Loki e Odin. Aí eu falei, ah, acho que eu vou deixar Zaki e Odin, e Zaki é por causa do meu guitarista favorito, que é o Zaki Wild, e ele também tem uma guitarra que chama Odin, então eu falei, ah, as coisas estão conectadas, vai ficar Zaki e Odin, vai ficar legal. E, bom, eu quis fazer isso porque o Thor, que é o irmão do Loki, morreu quase um tempo, né, por causa de uma inflamação na glândula dorífera, e aí o Loki ficou sozinho. Eles até tinham brigado antes, né, eu tive que separar, então eles já estavam um tempo separados, e aí o Thor acabou morrendo. E os Jebis são animais muito sociáveis, eles precisam de companhia, criar Jebio sozinho pode até favorecer o desenvolvimento de depressão. E eu tava preocupada com isso, pensei, pô, vou pegar dois filhotes então, porque filhote é mais fácil de fazer a apresentação, e vou tentar fazer a apresentação com o Loki. E eu tava com muito medo, porque não é sempre que a apresentação dá certo, tanto que quando o Loki e o Thor brigaram, eu tentei fazer a apresentação de novo e não deu certo, eles continuaram querendo avançar um no outro, se morder, e aí eu tava com muito medo, mas eu falei, ah, vamos tentar, e a apresentação com o filhote, por ser mais fácil, né, eu tava na fé, e foi super tranquilo, na verdade. O primeiro dia que os filhotes chegaram aqui, eu só deixei a gaiola do lado do aquário, que eles ficaram se vendo e tal, mas não terem nenhum tipo de contato. Aí no dia seguinte eu coloquei os três na caixa, com o grade e tudo, e o Loki nem ligou, ele deu só umas lambidas assim nos filhotes, mas depois ele ignorou, e isso é um sinal bom, né, um sinal de que ele falou, ah, não preciso lutar por território, não preciso avançar, então ele ficou ignorando, aí eu peguei e depois devolvi eles pro aquário, então eu falei, ah, tá bom, ele tá tranquilo, eu vou colocar os três no aquário, só que eu coloquei com uma divisória que eu construí, assim eles poderiam dividir o mesmo território, só que sem ter contato, né, já que teriam as grades, e aí o Loki continuou tranquilo, assim, nem ligando pros filhotes, os filhotes também na deles, aí enquanto isso, enquanto eu deixei eles aí, acho que foi mais ou menos uns dois dias, eu também ia colocando na caixa pra ver qual que ia ser a reação, e tava super tranquilo, aí eu decidi soltar eles juntos, então eu tirei a divisória e deixei os três no aquário, e fiquei o tempo todo olhando, eu fiquei horas olhando os filhotes e o Loki pra ver se ele não ia avançar, se os filhotes não iam ficar muito assustados, né, se ia ter algum tipo de reação, e a única coisa que o Loki fez foi cheirar, lombeu os filhotes e depois ele nem ligou pra presença deles, e eu não sosseguei enquanto os três não dormiram juntos, porque dormir é um dos, se não o melhor, dos sinais da apresentação, porque é a hora que todo mundo vai abaixar a guarda, né, ficar numa situação vulnerável, então eles vão depender da segurança, né, de ter segurança um no outro, e nossa, quando os três dormiram juntos me deu tanto alívio, eu fiquei tão feliz, porque eu tava há horas acompanhando, vendo, esperando eles dormirem juntos, e finalmente aconteceu, e eu fiquei muito feliz, porque eu falei, ah, consegui finalmente dar a companhia que o Loki precisava, e até agora eles estão tranquilos, a apresentação deu super certa, inclusive se você tá aí com um gerbil que você acabou comprando sozinho, porque você achou que era que nem hamster, sabe, e tem gente que acha que é que nem hamster, que eles vão brigar, não, gerbil é o contrário, eles precisam de companhia, então se você comprou um gerbil que tá sozinho, ou se aconteceu a mesma coisa, você tinha dois, um morreu, pega filhote, porque a apresentação é mais fácil. Oi gente, peguei o Odin aqui pra mostrar pra vocês, e eles são bem pequenininhos, tanto o Zack quanto o Odin, tem assim um pouco mais de um mês, tanto que se vocês olharem, em comparação com o tamanho do Loki, eles são super mini perto dele, e eles são ainda muito desconfiados, olha aqui como ele tá desconfiado, porque eles ainda não tão mansos, pelo contrário, eu chego assim perto do apário, aí vai um pro lado, outro pro outro e se escondem, aí aos pouquinhos eles vão ficando mansos. Tô com o Zack agora, ele tá mais tranquilo com a minha presença do que o Odin, e gente, eu ainda pretendo fazer uma montagem mais completa aqui no aquário, porque ainda tá simples, porque eu comprei algumas coisas, acessório, porração, e ainda vai chegar, assim que eu fizer uma montagem mais completa, eu mostro pra vocês, e deixa aí nos comentários o que vocês acharam dos novos integrantes do canal, não esquece de deixar um like, seguir a gente nas redes sociais, e até a próxima, tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma